Música O Sony SM77B é um microfone de lapela unidirecional em miniatura, projetado para broadcast profissional. O elemento condensador possui um perfil em miniatura, permitindo que ele seja facilmente ocultado em situações de performance broadcast. O padrão unidirecional fornece respostas de sensibilidade e frequência constantes quando a fonte sonora estiver fora do eixo. O SM77 fornece uma ampla resposta de frequência indo de 40 Hz a 20 kHz, permitindo que o microfone reproduza com precisão o sinal de áudio a partir de uma ampla variedade de fontes. O SM77B é alimentado com uma fonte de phantom power externa de 48 volts, ou então com a bateria alcalina do tipo AA. O microfone é fabricado com uma variedade de conectores para acomodar vários dispositivos de entrada. Essa versão possui uma conexão macho XLR de 3 pinos padrão. Para garantir agora o seu microfone SM77B, não perca tempo. Entre no site www.vivesolution.com.br Entre no site www.vivesolution.com.br Entre no site www.vivesolution.com.br